Escuta aqui, chame o seu irmão, porque eu quero falar com ele imediatamente. Josefina, leve até a porta. Rosa Selvagem, amanhã, logo após, Carro Céu. O nome é Marcelo Augusto, idade, 19 anos, profissão, cantor. Seu destino, o sucesso. Marcelo Augusto, mais um lançamento Promote. Vocês vão assistir agora, a inauguração de uma nova agência do Banco Único. Como vocês podem notar, ela tem estacionamento personalizado. Instalações modernas e confortáveis. Funciona dia e noite, inclusive feriados. E oferece bem mais que um simples cafezinho. Mas, viu? O amigo que eu faço no escritório falou, Unibanco? Olha, por favor, eu gostaria de saber o saldo da minha conta corrente. Unibanco, 30 horas. Seis na agência, 24 na sua casa. Sete dias por semana. Unibanco, 30 horas. Considere-se inaugurado. Shell Super Plus e Luma Super Plus. Se eu fosse um carro, eu só ia querer um olha assim. Bom, quem vai ser o primeiro? Shell Super Plus, Luma Super Plus. Os SG Plus Shell. Se a senhorita vai casar agora, eu não sei se a senhora, sua mãe, já lhe falou sobre certas coisas. Ou quem sabe até a senhorita já conversou sobre isso com uma amiga. São coisas que poucas mães conversam com as filhas. Talvez por timidez. Mas, mais cedo ou mais tarde, as moças acabam aprendendo. A sua mãe já conversou com você sobre... Bombril, bombril, mil e uma utilidades. Ervilha Jurema é conserva ou não é conserva? Claro que é conserva. Mas como pode chamar de conserva se Jurema não tem conservante? Ervilha Jurema é conservada só em água e sal. Só água e sal? Então não é conserva. Eu pensava que toda conserva tivesse conservante. É que Jurema é uma conserva, que não é conserva. Jurema, a natureza conservada em água e sal. Falei que não era conserva. Segurei a filmes pela melhor imagem e som. The winner is... Philips, 28 pipi dobs around sound. Philips, as grandes atrações da TV. Sabe o que tem aí dentro? Lá no túnel do amor, meu amor. Eletrodomésticos com preços apaixonados. E uma promoção de arrasar corações. Tudo em 5 vezes ou mais com 50% de desconto na última prestação. É só pagar em dia. E o crediário é muito fácil. Aramplano, ligadona em você. Festival de Filmes do SBT. Fred Kruger está de volta. Transformando os seus sonhos em pequenos pedaços de morte. Levando à loucura. Aqueles que vivem presos entre o sonho e a realidade. A Hora do Pesadelo 3. Quarta, nove e meia da noite. No Festival de Filmes do SBT. É às seis e meia no Aqui Agora. Um jornal vibrante que mostra a vida como ela é. O Edinho. Edinho, filha de Pelé. Goleiro do Santos Futebol Clube. Edinho, primeira coisa. Você tomou conhecimento daquela moça Sandra? Que disse a sua irmã, filha de Pelé. Tem conhecimento disso? Ele tinha filo nas costas. Eu tive noites mais românticas com um bando de porcos. Mas um bando de porcos não vale 12 milhões de dólares. Bom dia, meninas. Espero que todas tenham se divertido ontem. Todos devemos agradecer a senhorita Ziegler pelo entretenimento único. Agora tenho uma surpresa para vocês. Hoje à tarde, vocês sairão para passar o dia em Paris. Ué, que legal! Infelizmente, nem todas vocês irão. Esta pequena excursão cultural é um prêmio para as garotas que comportaram-se apropriadamente ontem. E nós sabemos quem são essas garotas, não é? É, nós sabemos. As outras ficarão aqui indo aulas.